Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora, senhora vereadora, senhores empolgueiros, senhores Cristiano Silva e ouvintes da IRBFM, eu quero desejar a todos uma boa noite. Senhor Presidente, em minhas anotações eu estava agora ali para colocar mais uma vez a responsabilidade da assessoria desta casa, sobre a atualização da lei orgânica que vem aí há mais de um ano e, felizmente, o presidente da comissão, o senhor Edinho, convocou uma reunião na quarta-feira para a gente retomar esse trabalho com os membros da comissão especial da atualização dessa lei orgânica. E gostaria que o presidente da comissão e os demais convocasse a sociedade civil para participar dessa reunião e, se possível, fizesse um convite para as igrejas, os membros sociais, escolas, direção de escolas, e todos os órgãos do município, prefeitura, delegacia, e todos os órgãos do município, para se fazer uma sessão, uma reunião com uma certa representatividade da sociedade. Vamos pegar alguma coisa muito fechada, muito trancada, só no poder negativo, porque a sociedade também tem presença e essa legislação vem para atualizar e modificar muita coisa aí da... nessa lei que é a nossa lei orgânica, é a nossa lei maior, é a nossa Constituição Municipal. Senhores, eu também gostaria aqui de dizer, e sempre eu digo, sobre a administração pública, porque o povo, nas ruas, você vê em qualquer lugar que você passe, você vai de rede social, no site, em tudo, você vê o descontrole dessa administração. Já está vendo aí, começa o descontrole pela sua própria contabilidade. E a prefeita, quando recebeu do... a prefeitura do senhor Nelson, recebeu com dinheiro de caixa, recebeu muito bem, cada dia que passa, a última vez, a incompetência está aí para todo mundo ver. Eu estou falando de alguns meses e por déficit da prefeitura. No mês de julho, por exemplo, segundo relatório interno, do controle interno, a prefeitura ficou em déficit do município 1 milhão e duzentos 659,41 centavos. Porque foi arrecadado, no mês de julho, 2 milhões, 832,77 centavos e treinta centavos de despesas, ou de 60 reais, em termos de despesas de 4 milhões e 32 mil, 456,76. Olha, se a prefeita não está conseguindo controlar as finanças da prefeitura, significa que é incompetência dessa administração. porque vem enganando com empresas e algumas coisas, algumas coisas aí, das marcas da prefeitura, alguma coisa que eu vi na área que até agora da prefeitura não sei nada, tentando enganar a sociedade, porque se chega na farmácia de nada, área da educação da local, saúde também e por aí vai. Então, a gente precisa ter consciência e, principalmente, a sociedade e a prefeitura não está pior, porque a prefeitura está, todos os meses, com déficit. a gente, ela nunca teve a capacidade de controlar suas contas. Minha sorte, o que a gente precisa, agora que está chegando no eleitoral, é ficar tendo nessas eleições que estão indo para mim, porque tem na rede social, você vê o embaixo, os blogs, o Facebook, enfim, sobre essas candidaturas que estão aí, principalmente as candidaturas de deputados federais, porque o povo está aí desacreditados e dizendo que não vai votar em deputados. E eu quero dizer o seguinte, tem os inimigos do povo, porque o voto em deputados federais é um voto muito importante, porque a legislação, a legislação federal, ela é direta para todo o país, todo mundo se imprita, a fé da gente aqui. Então, está aí na rede social, uma relação de deputados que são candidatos à reeleição, que votou contra a reforma navalista e votou contra, enfim, ao povo. E eu vejo muitos deles, em muitos municípios, já em campanha tentando enganar o povo, porque eu volto o voto aqui para chegar lá e votar contra. A começar do Lúcio Vieira Lima, que era conhecido como um dos mais correntos daqui da Bahia, e todo mundo conhece a sua história, o seu povo de 59 milhões na área. Então, gente, está na hora de vocês ficar atento e começar a dar ou não a esse tipo de político, que tem, muitos deles, escritórios em seu valor só para administrar propina, roubo, dinheiro de mesas que mandam para os municípios. e esse dinheiro, eles, é, grande parte deles, rapearam com os próprios candidatos, com os deputados, responsáveis por essas emendas. Então, está aí, se aproximando, e vamos procurar ver em quem a gente vota. Vou votar. A gente não pode se omitir, não deixar dar nosso voto, porque o nosso voto é muito importante, principalmente para deputado federal, porque são eles que fazem as leis federais. E eu quero, como Deus vai dar a tratar, eu quero desejar a todos, com alegria e com Deus. Muito obrigado.